A curta-metragem chama-se Alice, um drama. Tivemos que procurar atores, fizemos casting. Foi a primeira vez que fizemos algo desse género, tão grande. Nunca tínhamos feito nada assim. Foi uma experiência muito interessante que eu gostava de voltar a repetir. A optativa de audiovisual complementa-se com a disciplina de narrativas. É uma disciplina mais teórica, mas é muito importante porque dá-nos as bases depois para conseguirmos fazer uma boa história ou um bom jogo porque acabamos por trabalhar um bocadinho de tudo. Também trabalha muito a parte oralidade, temos que apresentar os projetos, vender a nossa ideia, o que é muito importante a nível do trabalho.